Eu imagino que você não tem problema pra falar da cirurgia. Não. Então, agora, como que foi esse processo? Foi uma merda. Então, mas até você que é de TV e tudo, tem muita gente que fala que no início a pessoa até se desconhece, né? A personalidade, como que foi pra você? Cara, eu acho que, graças a Deus... Não, fisicamente, fisicamente. Fisicamente, é, fisicamente. Eu pedi 183 quilos. Quanto? 183. Então, cara, peso pra caramba. Mas você começa a estranhar. Eu acho que a personalidade não muda, não. Você tem que colocar na sua cabeça que você tem um estômago pequeno. Que o médico falou isso 10 vezes pra mim. Faleci doutor Renan Catarina lá em São José do Havaí. Fala assim, ó, estômago é músculo. Se comer, volta. Se comer, volta. Se comer, volta. Você é grampeado. Você não tem delgado. Você só tem metade do grosso, que tá ligado no seu estômago novo. Tá grampeado. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Mas que eu mesmo coloquei pra mim, que eu não posso comer aqueles 20 sanduíches que eu comia antes. Jesus. Eu não como nem meio inteiro. Mas aí, a decisão da cirurgia, ela veio por conta de saúde mesmo? Eu saí de um coma, né? Fiquei bastante tempo em coma. Agradeceu o pessoal do Beda que cuidou de mim durante muito tempo. Isso foi que ano? Foi 2006. 2006. Nossa. É porque quando eu, assim, fui crescendo, te acompanhei, você já tava lá no agro, né? Foi 2016, 19, né? 19. É criança que não você fez. Pois é, então você não lembra muito. Eu cheguei... É, foto é uma coisa horrorosa. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Não tem vergonha, não. Acho que todas as pessoas que precisam fazer a bariátrica, que façam, que vá se sentir bem. O que você estranha inicialmente, que você perde muito peso nos dois primeiros anos. Depois, há um ganho que é normalíssimo e que você não se encuque com você engordar um pouquinho e emagrecer. Dá a emagrecer. Eu oscilo. É o verão, às vezes, eu ganho um pezinho, mas chego durante o ano, eu tô malhando. Eu malho todo dia, gente. Todo dia. Eu faço uma hora de esteira e uma hora de musculação todo dia. Não é pra estética. Pra mim é saúde. Isso. Entendeu? Atividade física é importante, né? É porque malhar eu acho muito chato. Não, não. Malhar não é chato, né? É um porre. Quem falar que gosta de segurar ferro, dá uma porrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.